Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Antes de assistir o vídeo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever e ativar o sininho de notificação. Orhun, que havia libertado seu coração, continuou a ser mais compassivo com Hira, que mudou repentinamente ao ouvir a voz de seu coração, não a mente que a guiava. Até esse momento, ele pensava que Hira era o assassino e o torturava, mas quando soube que ela não era o assassino, de repente começou a se comportar bem com Hira. Sem contar a verdade para Hira, ele a levou para se divertir e observou as estrelas com ela. A essa altura, Orhun é um filho de Hira e antes que ele possa pensar em uma vida com ela, Orhun deve contar a Hira sua verdadeira identidade e que este casamento é real. Apesar de tudo, Orhun queria estar com ela e ter um filho com ela depois do mal que havia feito a Hira, o que surpreendeu Hira. Isso não é apenas Hira. Ele até surpreendeu as cobras da mansão. Nesse caso, a Fifi vai dar remédio para Hira para evitar que ela engravide, mas será que Hira vai tomar esse remédio? Eda, por outro lado, não se cansava de Orhun para tratar bem Hira. É por isso que você acha que ele vai contar tudo isso à Fifi. O mais importante é que todos se perguntam. Hira tomou banho e Orhun secou o cabelo. Vocês acham que isso aconteceu na manhã de uma bela noite? Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação para ser avisado de mais vídeos. Desejo-lhe todos os dias felizes.